Amigos e amigas de Davinópolis, venho aqui esclarecer sobre muitos comentários que hoje estão em Davinópolis sobre minha renúncia ao cargo de vereador. Quero dizer à sociedade Davinópolis que devo essa explicação a cada um de vocês, porque vocês é quem faz a política em Davinópolis e merece o nosso respeito. Muito se fala que eu me vendi, muito se fala que eu fiz conchavos, que eu fui ameaçado, muitos falam que foi por causa de uma questão de saúde na família e eu quero tranquilizar a todos os moradores de Davinópolis que não foi nada disso. O que eu fiz foi renunciar a uma cadeira de suplente. Eu não renunciei a um mandato, eu renunciei a um cargo de vereador que eu estava ocupando temporariamente e que a qualquer momento eu teria que devolver esta cadeira ao devido dono. Então, eu só antecipei para tratar de algo particular a minha pessoa, a minha família. Quero dizer, amigos, que vocês me conhecem, conhecem a minha trajetória de vida, sabem que nunca embarquei no barco da corrupção e nem da desonestidade. Vocês sabem, vocês são testemunhas da minha vida íntegra, na política e fora da política. Por isso venho aqui, mais uma vez, dizer a vocês, amigos, não fiz nenhum tipo de acordo obscuro, não tratei da forma irresponsável para com a sociedade. Muito pelo contrário, enquanto estive vereador, trabalhei com seriedade, lutei pelo povo de Davinópolis e continuarei lutando, não sairei da política. Muito pelo contrário, isso nos move a lutar por algo próprio, por algo nosso. Então, eu peço a compreensão de todos, esta cadeira de vereador que eu ocupava, a qualquer momento seria devolvida aos seus donos. Então, eu só antecipei, mais uma vez, dizendo, na guerra, meus amigos, existem momentos em que você precisa recuar para mais tarde você avançar. Ou seja, nós temos que saber o momento de recuar e o momento de avançar. Tem momento que temos que dar dois passos para trás para poder dar quatro para frente. E eu quero tranquilizar a sociedade de Davinópolis. Tenha certeza que o edilto de ontem, vereador, que o edilto de hoje, sem o cargo de vereador, é o mesmo. Estou à disposição da sociedade, estou disponível para esclarecimentos, mas quero tranquilizar a todos, que foi apenas por um motivo pessoal. Não teve nada mais sobre esse caso. Dizem por aí que eu estava esperando uma decisão judicial sobre um assunto que está aí nas ruas de Davinópolis, que você já deve saber qual é. Quero dizer também que não tem nada a ver. O edilto não tem lado A nem lado B. O lado do edilto é o lado do povo. Então, eu agradeço a compreensão, meus amigos. Muito obrigado e conto com cada um de vocês.